E ainda falando sobre esse assunto, o Boletim do Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento à Covid-19 da Universidade Federal de Alagoas aponta para uma tendência de descontrole na transmissão do novo coronavírus. Quem vai falar com a gente agora sobre esse estudo é o doutor Gabriel Badwey, que é o coordenador do observatório, está conosco aqui via live exatamente nesse momento para falar sobre essa situação. Já entrou aqui outras vezes, né, doutor Gustavo, sobre essa situação, alertando, inclusive, acertando precisamente esses números. Mais uma vez agora eles fazem aí, doutor Gabriel Badwey, faz esse alerta da situação que pode se intensificar nas próximas semanas. É isso mesmo, professor? Boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham. Bom, né, infelizmente a situação é bem próxima do que você descreveu, né, a gente estava aqui acompanhando a entrevista com o doutor Fernando Maia e os seus comentários depois, e essa manifestação de preocupação junto à população é muito importante, um papel importantíssimo e fundamental que a imprensa vem fazendo para alertar a população da gravidade da situação. Quando nós observamos, então, os números das últimas semanas em Alagoas, a gente pode hoje afirmar que nós estamos já no início de uma segunda onda e o fenômeno tem se comportado, né, essa transmissão do vírus de uma maneira muito parecida com o que ocorreu no início do ano, no primeiro semestre, onde nós estamos tendo uma inclinação, né, da transmissão muito forte aqui em Maceió, ainda não se alastrou pelo interior do estado, mas a gente teme que nas próximas semanas e a gravidade agora desse momento que a gente está vivendo em que as pessoas transitam pelo estado, né, para visitar suas famílias no interior, isso pode contribuir para esse agravamento, caso as pessoas não se conscientizem, então, da importância dos cuidados que deve se ter nesse momento para evitar um aumento na transmissão do novo coronavírus. Perfeito. Doutor Gabriel, para a gente poder passar para os nossos telespectadores, esses estudos que vocês estão fazendo, desculpa, são estudos baseados exatamente nessa irresponsabilidade de algumas pessoas de se aglomerarem, por exemplo, né, as pessoas praticamente acho que esqueceram que o vírus continuava ainda latente e começaram a não usar máscara, se aglomerar e fazer de conta que o vírus não existia. Tivemos as eleições e exatamente após as eleições, nós tivemos esse boom que vem aí, como o senhor disse, até então se diziam que nós estávamos na primeira onda, mas agora já há realmente uma informação de que essa segunda onda já vem e vem com força, é isso mesmo? É isso mesmo, Wilson. Há um debate no meio da comodidade científica se o Brasil tem uma segunda onda ou ainda está na primeira onda. Então há algumas opiniões divergentes quanto a isso. Mas quando a gente focaliza para a situação de Alagoas, é muito claro que nós estamos numa segunda onda, porque a gente conseguiu durante cerca de dois meses baixar os nossos indicadores, tanto de casos quanto de óbitos, a gente vinha numa tendência de queda dos óbitos há pelo menos dois meses, infelizmente nessa última semana os óbitos voltaram a aumentar, a gente teve na semana passada, na 49ª semana epidemiológica, na semana retrasada, 17 óbitos no Estado notificados, enquanto a incidência de óbitos nessa última semana, que se encerrou no sábado, foi de 21 óbitos. Há uma expectativa, pelo que a gente vem observando, que a gente tem uma tendência ainda de alta de óbitos, infelizmente aqui no Estado nas próximas semanas. Já que a gente observou nas últimas semanas um forte aumento de casos, que se reflete nos números que o repórter divulgou anterior a essa minha fala, então a gente tem um forte aumento de casos, os casos graves também aumentam, e aí, consequentemente, a gente deve ter, infelizmente, também um aumento dos óbitos nas próximas semanas no Estado. Professor, só para a gente poder, Dr. Gabriel Bado, eu estou conversando com o professor e Dr. Gabriel Bado, sobre a questão desse aumento desenfreado dessa segunda onda, que já está mais do que confirmado, para a gente finalizar, há riscos de que nós possamos passar pelo que nós passamos do início deste ano? Sim, corremos sim esse risco, inclusive, com o passar do tempo, nós tivemos uma desmobilização de algumas unidades de saúde que haviam sido instaladas em função da primeira onda da Covid no Estado, como alguns hospitais de campanha, que hoje já não existem mais, então a gente não sabe ainda exatamente como o aparato estatal está mobilizado para o aumento, então, dos casos que devem acontecer. Então, existe um risco, inclusive, a depender da evolução, nas próximas semanas, de um colapso na rede hospitalar. Como você bem citou, isso vem aumentando, a procura, a demanda vem aumentando a cada semana. A gente está, hoje, com uma ocupação das UTIs próximas a 50%, isso falando dos leitos disponibilizados pela rede pública de saúde, que são os números que a gente tem acesso através dos boletins da CESAL. Considerando os leitos de UTI intermediária, a gente tem um número próximo a 45%, 46%, mas, há algumas semanas, esse número estava próximo a 30%. Então, a gente já percebe, nesse tempo, um avanço dessa taxa de ocupação e que preocupa com essa evolução que a gente está tendo da Covid e com o que a gente observa no resto do mundo, onde, em vários países, como em países europeus e nos Estados Unidos, a gente está registrando, nesse momento, números maiores, até, do que naquela primeira onda. Então, a gente se pergunta, por que aqui se é diferente se a gente tem uma situação muito parecida em termos epidemiológicos? Então, é muito preocupante e a população tem que se conscientizar que ela tem um papel fundamental na contenção dessa transmissão, que é tomando todas as medidas que já vêm sendo faladas há meses, como o uso da máscara, a higienização das mãos e, principalmente, o distanciamento social. Então, não estar presente em aglomerações e evitar contatos com um grande número de pessoas, inclusive, como bem falou o doutor Fernando, que me antecedeu em sua entrevista, evitar o contato com parentes nessas festas, em tão grandes reuniões familiares, não é o momento. Se a gente quiser passar os próximos finais de ano com as nossas famílias, é importante que a gente se conscientize que esse ano a gente vai ter que se preservar. Perfeito, professor. Exatamente isso. Perfeito. Fechado com chave de ouro, com um recado importante. Um momento difícil, mas, enfim, é um ano atípico e nós precisamos passar por isso. Quem quiser passar e não quiser entrar nas estatísticas, tem que se privar, se cuidar e fazer todas as recomendações que nós estamos falando aqui. Doutor Gabriel Bado, e mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelos seus estudos, e o espaço está, estará sempre à sua disposição. Obrigado, Wilson. Obrigado a todos os telespectadores. e uma boa noite.